Música Pontas afiadas, lâminas perigosas, materiais comuns no dia a dia do estudante e que podem ser verdadeiras armadilhas. E é trabalho de técnicos e analistas de laboratórios como esse minimizar esses riscos. Aqui os produtos são analisados um a um. Os apontadores, por exemplo, precisam ter uma margem de segurança entre a lâmina e a lateral do objeto. Esse reprovou e podia facilmente cortar o dedo de alguém. O selo do Inmetro e as indicações da faixa etária nas embalagens também são analisados. Nesse equipamento a gente faz a verificação dessas medidas, do diâmetro da advertência de faixa etária, onde o tamanho mínimo são de 10 milímetros. Esse tamanho é importante para que chame a atenção do consumidor, do pai da criança, para que ele veja a faixa etária daquele produto se é adequado ou não para o seu filho. O lápis precisa ser o mais flexível possível e se quebrar não pode ter farpas. A tinta dele também passa por um processo químico para saber se está tudo em ordem. O lápis de cor, quando chega para a gente, a gente faz o ensaio químico, que é o ensaio de metais pesados. A gente raspa toda a tinta aqui do lápis de cor, analisa essa tinta e analisa a madeira. Na tinta a gente vai analisar os metais pesados e na madeira a gente vai analisar o pentaclorofenol. A analista explica ainda que produtos como colas e tintas passam pelo mesmo procedimento. A ideia é não deixar que produtos que tenham metais pesados acima do permitido sejam vendidos. No caso de metais pesados é intoxicação mesmo no estômago da criança e no caso de materiais orgânicos, parâmetros orgânicos, pode vir até ocorrer o câncer. Obrigado. Obrigado.